Boa noite Jesus, aqui quem fala é o pastor Ivan Saraiva, eu desenvolvo esse ministério falando de Jesus para todas as pessoas de todas as religiões, seja muito bem-vindo a esse canal, esse canal prega o evangelho, fala de Cristo, fala de Deus, do Espírito Santo, aqui nós buscamos o Espírito Santo, o derramamento da bênção do Espírito sobre nós, aqui nós falamos de santidade, de consagração, dos milagres e do mover de Deus na nossa vida, a proteção do Altíssimo contra toda a maldade que se lança contra nós, é repreendida pelo poderoso sangue do Senhor Jesus, e nesse momento, você é meu convidado, minha convidada a se inscrever nesse ministério, é de graça, você pode ver um botão vermelho escrito inscrever-se, clique ali, depois aparecerá o símbolo de um sino, clique ali e depois na palavra todas, você estará fazendo parte desse ministério de milagres, de unção, da bênção do céu sobre a tua vida, o boa noite Jesus, é o momento para você descansar, é o momento para você entregar-se ao Senhor Jesus, na certeza de que amanhã, as misericórdia do Senhor, irão se renovar na sua vida, seu dia pode ter sido duro, difícil, complexo, mas agora nós precisamos da simplicidade do céu no nosso coração, precisamos nos, precisamos nos esvaziar de problemas e ansiedades, entregarmos nossos problemas ao Senhor Jesus, eu queria que você nesse momento, depois dos seus pedidos de oração, que você pode colocar nos comentários, vamos orar e interceder por você, mas eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos, espero que você tenha tomado banho, que você tenha tomado banho, que já esteja de dentes escovados, que você esteja de pijama, e que você esteja agora só entregando-se ao Senhor Jesus, queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você imaginasse eu pegando a sua mão e levando você para fora da sua casa, estou levando você para fora, estou levando você para fora e você resiste um pouco, você não quer sair, porque está chovendo, mas eu converso com você e você cede, e saímos nós dois de mãos dadas numa chuva, quando a chuva cai, você percebe algo diferente na chuva, você percebe que é uma chuva morna, quase quente, e aquilo vai acalmando o seu coração, e as grossas gotas de chuva massageiam o teu corpo, a tua cabeça, e parece que essa chuva é uma chuva diferente, porque ela realmente está lavando a tua alma, você sente que a tua tristeza está indo embora, que as tuas preocupações estão descendo junto com a água, você vê poças de água, pisa nelas, sente o calor da água nos seus pés, e ali você consegue entender que Jesus quer limpar toda a sujeira, toda a sua vida, toda a tristeza, e toda a ansiedade do seu coração, nós voltamos para casa, e já é possível ver brilho no seu olhar, um leve sorriso, porém profundo nos seus lábios, você vê a mão de Deus, guiando a sua vida, pode abrir seus olhos não foi gostoso esse banho Deus o teu pai o teu pai ama você por isso agora ele diz feche seus olhos, descanse durma porque eu cuido de você o nosso Deus trabalha no turno da noite o nosso Deus nos protege, nos guia amanhã é um outro dia preste atenção no que eu estou dizendo pra você esvazie-se dos seus problemas e agora só Cristo é o que importa primeiro crônicas 29 e 12 diz a riqueza e a honra vem de ti tu dominas sobre todas as coisas Deus domina sobre todas as coisas descanse descanse vai dar tudo certo Deus está dizendo eu domino sobre todas as coisas vai dar tudo certo vai dar tudo certo confie confie meu irmão minha irmã confie vai dar tudo certo Deus abençoe você que sempre compartilha essas mensagens que antes de dormir que antes de dormir faz um último ato de amor ao próximo obrigado pela sua dedicação pela sua vontade de sempre levar o evangelho esse ministério esse ministério ele é mantido por amigos e colaboradores colabore você também se envolva aparece já aí na sua tela a chave pix ministériivansaraiva arroba gmail ponto com essa é a chave pix ministériivansaraiva arroba gmail ponto com se esse ministério tem ajudado você nos ajude a alcançarmos mais pessoas para ajudarmos elas também pessoas que também tem um mundo de dificuldades e que precisam nadar em águas mais profundas você pode fazer a sua colaboração a sua oferta a sua contribuição com esse ministério através dessa chave pix Deus abençoe você Deus abençoe o seu lar sua vida sua família e agora eu te convido para juntos orarmos a Deus bondoso pai obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça por favor fique conosco e limpe-nos de toda maldade de toda ansiedade e preocupação colocamos tudo em tuas mãos salve-nos senhor hoje e sempre agora pai queremos juntos em voz alta orarmos a oração que Jesus nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém querido que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz quero te encontrar amanhã quinze para as seis da manhã aqui no youtube no bom dia jesus fique agora com quatro minutos de música cristã instrumental quatro minutinhos aproveite esse momento para conversar com jesus a sós e desenvolver a sua intimidade com ele um grande abraço e até amanhã um grande abraço 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 um grande abraço